Novamente, gostaria de saudar a todos, bem-vindos ao curso, ok? Vou me apresentar, me chamo Bruno, eu sou professor de topografia, também dou aula de AutoCAD, tá bom? Eu sou engenheiro civil e a nossa ideia aqui é falar sobre topografia, né? O nome da disciplina é chamada, cadê, cadê, cadê? Aqui, topografia aplicada à construção civil, tá? Mas a gente vai ver, na verdade, um pouco mais do que isso, a gente vai ver também um pouco da parte de programas e softwares, tá? Então, a minha ideia nessa aula aqui é explicar para vocês como funciona a disciplina, as menções, talvez até vocês já tenham ouvido falar, né? Eu queria fazer uma aclimatização, uma familiarização com vocês, dar uma pincelada para vocês terem uma noção do que é topografia, tá bom? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu queria falar é referente à divisão das turmas, né? Então, vocês estão tendo aula de quinta com o professor Elber, certo? Estão tendo aula de solos, né? Então, turma A vai ficar comigo no primeiro bloco, né? E vocês, a turma B, vão ficar comigo no segundo bloco e vice-versa, né? Com o professor Elber, tá? Referente às menções, a gente como professor, a gente tem que dar, avaliar vocês, pelo menos duas avaliações por bimestre, né? Então, durante a disciplina, o curso, nós temos que dar durante o semestre quatro avaliações, tá bom? Duas no primeiro bimestre, ou seja, duas agora em agosto e setembro, né? E duas em outubro, né? Talvez também em dezembro também. Então, vamos lá. Eu queria apresentar para vocês aqui as primeiras bases tecnológicas, tá? O que são as bases tecnológicas? São o conteúdo que a gente tem que passar para vocês. A ideia, pessoal, aqui do curso de topografia é vocês terem uma noção, um conhecimento básico para poder interpretar, ler uma carta topográfica, né? Ler um desenho topográfico, tá? O foco aqui não é fazer a parte... o foco é mais de, como posso dizer, de gabinete. É a parte mais de escritório. O foco não é a parte prática, tá? Porque a parte prática, quem faz é o colega de vocês, que é o técnico em agrimensura, né? Ele que é o responsável para fazer os levantamentos topográficos, tá? Vocês, como técnico em edificações, vocês não têm atribuição para fazer levantamento planeautimétrico, levantamento topográfico. Quem faz isso é o profissional... são dois, né? O profissional de nível médio, que é o técnico em agrimensura, que é o topógrafo, e o de nível superior, que é o engenheiro agrimensor, né? Ou engenheiro cartográfico. Esses três profissionais são responsáveis pelo levantamento planeautimétrico, né? Então, eu não vou meter muito aqui a apresentação, eu vou já passar para a parte prática, tá? Então, é assim, qual que é a ideia? A topografia, né? Se vocês vêm aqui na palavra topografia... O que quer dizer a palavra topografia, né? Topografia é uma palavra de origem grega que quer dizer o quê? Topo quer dizer superfície, né? E grafia é escrita, né? Ou registro. Então, se você assimilar, topografia quer dizer o quê? Escrita da superfície, né? Ou registro do topo. Então, a topografia nada mais é do que o desenho de como o terreno se comporta. Como que o terreno vai se comportar em duas dimensões, né? Você vem tanto em vista de planta, né? Vista aérea ou vista frontal, que seja em parte ou em perfil, tá? Então, a função do topógrafo é fazer o registro do terreno, do local, para o projetista, né? Seja o arquiteto, o engenheiro ou até vocês mesmos, com técnicas de edificações, poderem ter uma base para desenhar, para projetar. Então, o que eu costumo dizer é que a topografia, ela é a base de tudo, né? Tudo começa pela topografia, né? Especialmente projetos grandes. Então, você não consegue construir, por exemplo, uma ponte, um viaduto, sem a topografia, sem a base, sem a mãe, né? Ela é a base de tudo, tá? Por isso que ela tem que estar muito bem feita, para o projeto continuar sendo bem feito. Se a topografia é feita de uma forma qualquer, nas coxas, o projeto também vai ter algum problema futuramente, tá? Então, o que é a topografia, né? Então, a topografia nada mais é do que um mapa, tá? Assim, a grosso morro. Então, como exemplo aqui, ó, não sei se vocês conhecem ali a USP, tá? Então, ali, aqui eu tenho uma planta, tá vendo aqui, ó, da USP, né? Ali da parte da USP. Então, o que é a topografia? A topografia vai ser o quê? O topógrafo, o técnico, ele vai para campo, né? Quando a gente fala para campo, ele vai lá para a rua, vai para o local, e ele vai coletar os pontos de interesse, né? Que a gente chama pontos de interesse. O que são os pontos de interesse? É tudo aquilo que ele enxerga e é preciso registrar. Então, ele vai pegar lá, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. O que ele vai fazer? Vocês podem ver que tem vários pontos, né? Então, ele vai em campo coletar tudo que é importante, né? O projeto. Então, ele vai coletar, por exemplo, onde tem vegetação, onde tem, por exemplo, poste, as divisas das casas, as ruas, as guias, as árvores, rios, se você tiver algum rio, né? Às vezes, por exemplo, tudo que é elemento fixo e construído, né? Tanto natural, né? Vegetação, como artificial. E, principalmente, ele vai pegar pontos aleatórios, como está aqui. Para quê? Para a gente ter uma malha para ver como que é o relevo, né? Ou seja, se o relevo é plano, ou se ele tem a clive, né? Subida ou declive, descida, né? Então, a ideia é o seguinte, quanto mais pontos a gente pega no levantamento, mais detalhado fica o projeto, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um projeto da USP, né? Então, aqui você pode ver que cada ponto, depois que você coleta os pontos em campo, o serviço, aí vem a parte de desenho, que nada mais é do que ligar os pontos, né? Que é a parte do cadista, né? Ou do desenhista, que ele vai fazer o quê? Que ele vai ligar os pontos para ter a representação gráfica, né? Para ter o desenho, tá bom? E como é que funciona a questão do levantamento, né? Como é que a gente faz o levantamento? O levantamento vai depender de duas coisas. Na verdade, você precisa de pelo menos dois profissionais para desenhar, né? Para levantar. E você precisa do aparelho, né? Então, aqui, ó. Só para exemplificar. Está vendo essa foto aqui, ó? Aqui tem uma foto, por exemplo, do topógrafo. Está vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Isso aqui é um tripé, tá bom? Ele vai estacionar. Ele vai estacionar. Ele vai colocar o tripé no terreno e ele vai colocar o aparelho em cima do tripé. Ou seja, ele tem tipo um nível de bolha, né? Para deixar... São três bolhas. Que nem nível... Aquela régua de pedrilo de nível. Ele vai nivelar o tripé para ele ficar o mais plano possível, né? Para poder pegar as medidas com precisão. Então, ele vai... Aqui nesse tripé tem umas travinhas que ele vai ajustando o tripé até a base ficar bem reta, bem nivelado. E depois que o tripé está nivelado, ele vai fixar o aparelho. Esse aparelho é amarelinho aqui, tá vendo? Esse aparelho aqui, né? Ele pode ser três tipos. Ele pode ser o mais antigo, que não se usa mais, que é o chamado de teodolito. Eu vou escrever aqui para vocês. Então, a gente tinha os aparelhos, né? Então, os aparelhos para fazer o levantamento, né? A gente tinha o teodolito, que ele foi usado até o meio do... Até o final dos anos 90, né? Ele é um aparelho mecânico, tá, pessoal? Não é eletrônico. É um aparelho analógico. Aí depois teve a estação total, que ainda é usada, né? Que ela é usada desde o começo dos anos 90, chamada estação total. E o mais atual, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o GPS, né? Que significa global. Sistema global de posicionamento, né? Ele, na verdade, o GPS, na verdade, pessoal, ele foi criado inicialmente para uso militar na década de 60, né? Durante a Guerra Fria, né? Não sei se vocês lembram a aula de história, era os Estados Unidos contra a Rússia, né? Capitalismo contra socialismo. Então, tinha aquela guerra tecnológica para ver qual país se sobressaía. Então, o GPS foi criado para uso militar, né? E só no começo dos anos 90 que ele foi liberado para uso civil, né? Então, o GPS tem origem militar, tá? Desde a década de 60, se eu não me engano. Desde os anos 60. Mas só em... Mas só a partir do final dos anos 80 que ele foi liberado, tá? O GPS nada mais é do que vários satélites, né? Na atmosfera, na estratosfera. E esses satélites vão emitir ondas eletromagnéticas para o seu receptor, né? Seja no seu aparelho, ou seja no próprio celular, né? Ou no próprio aparelho do topógrafo. E aí ele vai emitir ondas eletromagnéticas e vai fazer uma triangulação. E aí ele vai te dar a coordenada daquele ponto, né? Topografia nada mais é do que coordenada. Vocês lembram do plano cartesiano, né? Na matemática, né? O eixo XY. Então, topografia nada mais é do que um plano cartesiano. Você vai alocar as coordenadas, né? Então, o que acontece? Esse aparelho aqui, por exemplo, é uma estação total, né? Só que tem o teodolito também. O teodolito, tá vendo? O teodolito é mais antigo, ele é analógico, tá vendo? Ele parece uma luneta. Então, como é que funciona a questão do levantamento, né? Como eu estava mostrando para vocês. Funciona assim, ó. Deixa eu ver se tem alguma foto para mostrar para vocês de forma didática. Acho que por essa foto eu consigo explicar. Então, o que vai acontecer? Aqui, tá vendo? Essa aqui é uma estação total. Então, o que vai acontecer? Um aparelho eletrônico. O topógrafo, como eu disse, ele vai nivelar a estação total, o aparelho. E aí vai ter o auxiliar dele, né? Que é chamado de auxiliar de topografia. Ele vai segurar tipo uma régua, que é chamada de baliza. E essa baliza, ela tem uma régua em cima, de acrílico, né? Quer ver aqui, ó? Se eu digito aqui, ó. A gente chama de prisma, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, ó. É o conjunto, né? Então, esse aqui é o tripé, tá bom? O topógrafo nivela o aparelho no tripé. E aí você pega esse prisma aqui, ó. E atarracha na... Ele chama de baliza, né? E aí o que vai acontecer? O topógrafo vai ficar fixo. E o auxiliar vai correndo os pontos. Então, por exemplo. Esse auxiliar aqui, ele vai, por exemplo, pegar uma árvore. Então, imagina aqui, ó. Eu tenho essa luminária. Imagina que eu quero pegar o ponto dessa luminária. Esse auxiliar vai correndo até lá. Lá posiciona o tripé, a baliza, em cima, próximo dessa luminária, desse poste. E aí o topógrafo, ele tem uma luneta. Ele vai mirar a luneta no prisma, né? Ele vai mirar aqui no prisma, né? E vai apertar um botão, né? Esse botão que vai acontecer. Esse aparelho aqui, a estação total, ela vai mandar uma emissão de infravermelho, esse prisma, e vai pegar a distância de onde está o topógrafo até o auxiliar. Então, ele vai pegar essa distância. E além de pegar essa distância, ele também consegue pegar as coordenadas. Ele consegue pegar a coordenada X e Y, entendeu? Aí o que vai acontecer? O topógrafo, o auxiliar, sai correndo, vai para outro ponto, e ele vai fazendo isso. Ele mira no prisma, aperta o botão, grava a coordenada, e vai fazendo isso sucessivamente. Aí o que vai acontecer? Os pontos das coordenadas vão ficar registrados aqui no aparelho, né? Nesse aparelho aqui. Depois que ele faz todo o levantamento, né? Ou seja, a gente vai ter vários pontos, né? Depois que você tiver vários pontos, você pega esse aparelho, conecta no computador, aí você tem que abrir o programa específico, que no caso pode ser esse aqui, por exemplo, o topografe, e aí você vai fazer a conexão, a interface, a gente vai descarregar, você vai descarregar os pontos, você vai descarregar os pontos no programa, entendeu? Aí você vai ter essa tela preta, e você vai ter esses vários pontinhos, é que aqui já está desenhado. Então você vai ter vários pontinhos representando os pontos, e aí depois vem o serviço de desenho. O cadista vai pegar esses pontos e vai desenhar. Então você vai ter aqui o que a gente chama de levantamento topográfico, tá? Então basicamente funciona assim, tá? Qual que é a diferença, né? Como eu falei, dos três, o teodolito, como ele, o teodolito, ele tinha um problema, porque como ele era analógico, ele não tinha, ele não é eletrônico, para você pegar a distância tinha que ser na trena. Então o teodolito, você tem que usar a trena para medir a distância, né? Entre o topógrafo e o ponto, né? Onde o auxiliar vai estar, entendeu? Ele tinha que puxar a trena. Então o que acontece? Antigamente os levantamentos eram muito mais demorados. Por quê? Porque para cada ponto você tinha que esticar a trena, né? Então imagina que você ia lá para o meio do mato, você ia para um lugar distante, você tinha que ir lá puxar a trena de, usar aquelas trenas de lona, né? São essas trenas de trena de 50, 100 metros, né? Então aqui ó, trena de 50 metros, né? De lona. Essas trenas aqui, ó. Está vendo? Tá? Então tem de 50 metros e tem de 100 metros também, tá? Então era um processo demorado, pessoal. Demorava para fazer um levantamento, né? Por causa que não era eletrônico. Depois que surgiu a estação total, né? Agilizou muito o trabalho. Porque, como eu falei, você pega a distância por infravermelho, né? Até 80 metros. Então agilizou muito, tá? E aí então, depois que lançou o GPS, então, aí ficou mais rápido ainda, né? O levantamento por GPS, você não precisa de um auxiliar, você consegue fazer o levantamento sozinho. O próprio topógrafo vai colocando o... Na verdade, o GPS funciona como? O GPS fica acoplado aqui na baliza, né? E aí o topógrafo só vai andando nos pontos e vai marcando, né? Porque o GPS faz a triangulação pelo satélite e ele vai marcando nos pontos. Então, o GPS é muito mais rápido, né? Fazer o levantamento pelo GPS, tá? Então, o objetivo do levantamento topográfico é isso aqui, ó. É fornecer a planta topográfica, né? Que a gente chama a carta topográfica. É o terreno como ele está naquele momento, né? Na época que ele foi levantado. Então, a partir desse desenho, o projetista, né? Como eu falei, vai desenhar em cima, vai dimensionar o que ele quer fazer, né? Um prédio, uma ponte, um viaduto, sei lá, alguma obra de engenharia, tá? Então, basicamente, essa é a ideia do levantamento, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer ou eu posso continuar aqui? Ah, sim. O levantamento é 80 metros, tá? Até 80 metros, depende do aparelho. De 80 a 120 metros, tá? Quanto maior o alcance, mais caro é o aparelho, tá? Para vocês terem uma ideia, um aparelho bom custa em média, assim, 40, 50 mil reais, uma estação total. Já o GPS é a partir de 80, né? Então, assim, o investimento é bem alto, né? Para trabalhar, né? E hoje em dia tem a questão muito da segurança, né? Por quê? Porque a malandragem já sabe que tem muito profissional que trabalha com isso. Então, eles roubam, né? Os topógrafos e vendem no mercado paralelo, né? Porque tem gente que compra os aparelhos. Que nem peça de moto, né? Então, o ladrão vai lá, rouba o aparelho e revende para um outro cara, né? Para uma pessoa mal intencionada que compra por um terço do valor, entendeu? Ou para reposição de peça, né? Então, inclusive tem até seguro para fazer nesses aparelhos porque o topógrafo não tem como, né? Imagina, ele investe 40, às vezes 100 mil reais no aparelho, né? E às vezes ele vai para um lugar, às vezes ele tem que fazer levantamento em comunidade, favela, às vezes tem que ir em um lugar muito distante que não tem segurança, então ele fica, né? Ele fica, assim, com um certo medo, um receio. Então, tem que fazer um seguro também, né? E não é barato esse seguro, tá? Então, é uma atividade, assim, um pouco ingrata, eu digo, porque é muito sol, é muita chuva, né? É muita labuta, né? E às vezes não tem um certo merecimento, né? Porque é uma parte muito importante, né? O topógrafo tem um papel muito importante que é fornecer um trabalho de qualidade, né? Então, como eu falei, é a base. Se o desenho está mal feito, você não consegue desenhar, né? Por exemplo, vamos fazer uma hipótese aqui, ó. Imagina que a gente fosse construir aqui, por exemplo, por exemplo, aqui, um prédio bem aqui, ó, nessa vegetação. Só que vamos supor que esse desenho... Deixa eu ver se eu consigo exportar. Eu vou exportar para o AutoCAD aqui, ó, para vocês. Vou fazer um exercício aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui no AutoCAD, né? Inclusive, vocês vão ter também, vocês estão tendo essa disciplina, né? Em ACC. Isso aqui vai ficar. Então, imagina o seguinte, pessoal. Imagina que a gente está lá, você recebeu a topografia, né? Do local. Deixa eu ver onde eu salvo aqui. Tá? Certo, pessoal. Tá aqui, ó. Vou deixar a cor preta para facilitar a visualização, tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer a suposição. Então, imagina que vocês são uma empresa de engenharia e vocês vão construir uma construção aqui, ó. Um prédio aqui, tá? Então, vocês sabem que esse levantamento é o correto, tá? Então, beleza. Então, esse levantamento é o correto. Então, o investidor pediu para você fazer um prédio aqui, tá? Só que vocês sabem que aqui, ó. Só que vocês sabem que aqui, ó. É uma vegetação. Aqui é uma mata, né? Um parque, né? A gente chama de fragmento forestal. É um aglomerado de árvores, né? Só que vocês que são conhecedores da região, vocês sabem que aqui não dá para construir. Por quê? Porque aqui é uma área de remanescente de Mata Atlântica. Então, aqui tem árvores que são... Correm risco de extinção. Elas não podem ser cortadas, tá? Então, o que vocês sabem? Vocês falam, opa, o levantamento está certo. Então, eu não posso construir aqui, por quê? Porque aqui é uma reserva florestal, né? Eu não posso derrubar. Agora, imagina que vocês recebem um levantamento dessa forma, ó. O topógrafo fez de qualquer jeito lá e ele esqueceu de coletar as... Você recebe assim, ó. Você recebe dessa forma o levantamento da planta. E você não conhece a região. Você trabalha em outra filial, outra franquia e você pegou isso aqui de paraquedas, né? Assim, de sopetão. Você não conhece a região e o topógrafo te entrega o projeto dessa forma. Se você não conhece a área, o que vai acontecer com você? Você está ferrado. Por quê? Imagina que você tem... Para você não tem nada aqui, né? Ele não levantou, ele esqueceu de pegar. Seja por preguiça, seja porque ele esqueceu de desenhar, sei lá, ele não pegou. Então, para você aqui é uma área livre, não tem nada. Então, você vai lá, projeta o seu prédio, contato a profissional, gasta lá 100, 200 mil reais no projeto, né? Aí, quando você vai entregar na prefeitura, o que acontece? A prefeitura fala, reprovado, indeferido. Por quê? Porque aqui é a área de remanescente florestal. Aqui você não pode construir. É a área protegida. Ou seja, você toma um prejuízo. Então, vocês estão vendo como é importante o levantamento ser bem feito? Por quê? Porque ele é um registro, uma fotografia do local. Então, por isso que o topógrafo tem que ser o mais detalhista possível. Ele tem que pegar os maiores pontos possíveis. Para quê? Para o desenho topográfico ficar o mais fiel possível da realidade. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Posso continuar aqui? Então... Posso continuar, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar, professor. Beleza. Vamos continuar aqui. O caso aqui, eu tenho um levantamento topográfico, né? Então, você me pergunta. Beleza, professor. Levantamento topográfico. Só que, às vezes, eu já ouvi falar o termo não levantamento topográfico. É levantamento plane-altimétrico. São a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de levantamento plane-altimétrico, que são palavras sinônimas, né? Iguais. Então, aqui, ó. Levantamento topográfico é igual a levantamento plane-altimétrico, tá? Qual que é a diferença? Vamos destrinchar as palavras aqui, ó. Plane vem de plano, né? Ou seja, o plano é só duas dimensões, né? Ou seja, x e y, tá? Coordenada x e y. E o altimétrico, ele tem a ver com a altitude. Ou seja, a altura, né? Que é o eixo z, que é três dimensões, né? Que é o eixo z, tá? Tudo bem? É a altura, tá? Então, quando a gente fala levantamento plane-altimétrico, o topógrafo tá pegando tanto as coordenadas dos pontos, né? Ou seja, aqui, ó. Ele tá pegando as coordenadas dos pontos, como também ele tá pegando a altura, tá? A altura referente a uma base, tá? Essa base eu já vou explicar. Que é o quê? Que é o altimétrico, né? Que são esses numerozinhos aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó. Tá vendo que tem uns numerozinhos, ó? Um pontinho aqui, ó. Que é um pontinho, ó. 104.17, 103.98, ó. Um simbolozinho no poste aqui, ó. Então, você pode ver que cada pontinho tem um número, né? Esse número é... A gente chama de cota, tá bom? É a cota ou a altitude, tá bom? Então, o que acontece? O topógrafo, ele tem que... Ele vai fazer esse registro. Ele vai fazer um ponto... Ele vai fazer... Coletar os pontos, tá? E esses pontos, eles vêm em forma de tabela, né? Ou seja, o aparelho, né? Já não é... Não vem desenhado. Vem dessa forma aqui, ó. É... Ou... Quer ver, ó. Ó. Deixa eu ver se... Deixa eu abrir um projeto aqui. Ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó. O aparelho, ele vai dar uma tabela, tá vendo? Então, ele vai dar uma tabela aqui, ó. Com o quê? A descrição do ponto, tá vendo aqui, ó. Bordo, quer dizer, é rua, tá? Ele vai dar o ângulo e a distância. Aí, vai fazer o cálculo e o cálculo vai gerar os pontos, né? Então, o aparelho, ele dá isso daqui, que é chamado de caderneta. O que é caderneta? A caderneta são os pontos com as informações, que seria o número do ponto aqui, né? A numeração do ponto, a descrição, se é poste, se é árvore, se é casa, sei lá. O ângulo, que a gente chama de azimuth, né? E a distância inclinada, ou seja, que é a distância do aparelho até a baliza, né? Até o prisma, né? Como eu falei. Então, a partir desta caderneta, o topógrafo faz o cálculo das coordenadas, né? Então, você vai clicar aqui em coordenadas, né? Ele vai gerar as coordenadas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ó, aqui não tá preenchido, tá vendo? Eu botei aqui preenchido. Deixa eu abrir outro projeto, pra ver se tem preenchido. Ó, então aqui, ó, eu botei aqui as... Não tá preenchido, deixa eu pegar a outra. Esse também não tá preenchido, deixa eu pegar o ferroviário. Aqui, ó. Tá vendo, ó, olha só. Tá vendo aqui, ó, aqui o que vai acontecer? O programa vai calcular as coordenadas, a lista de coordenadas, ó. O nome do ponto, a descrição do ponto. E aqui, ó, norte, que é o Y, né, ó. No card aqui, ó. No autocad, ó. O eixo Y é o norte, tá vendo aqui, ó, a rosa dos ventos, ó. Norte, leste, sul, oeste. Tá em inglês, né? East, E, né, quer dizer, é... Leste, sul e oeste, né? Lembra do Fora Oeste, né? Velho Oeste, americano. Então, oeste quer dizer oeste. Oeste. Então, no programa, o eixo X é o eixo leste, o E, E. E o eixo Y é o norte, né, como tá aqui, ó. Ó, norte e este, né, que é o leste, na verdade, né. E aqui é a cota, tá vendo aqui? É a altitude, é o Z. Então, o que que vai acontecer? Olha o que que o programa faz. O programa coleta os pontos do aparelho, calcula as coordenadas, e das coordenadas ele lança os pontos, certo? Ele vai lançar os pontos aqui, ó. Ele vai lançar os pontos, e dos pontos ele vai fazer o desenho, né? Então, o que que acontece? É assim que funciona o processo, tá? Antigamente, quando eu era com o Teodolito, né, ou seja, quando eu era esse aparelho aqui, né, o Teodolito, tinha que fazer tudo na mão, né? Você tinha que calcular as coordenadas na mão, né? Era um processo bem trabalhoso, porque na época não tinha computador, né? Nos anos 70, 80, não tinha. Então, tinha que fazer todo esse cálculo na mão. Então, os softwares vieram pra facilitar, né? Então, como é que funciona a questão da que eu falei, né, da topografia, das coordenadas? É como eu falei, você vai ter aqui a lista da tabela, você vai ter aqui o norte, o leste e a cota, né? E aí, você vai ter, você vai fazer o desenho, né? E em cima do desenho, você vai ter o levantamento, né? Você vai ligar os pontos. Você vai ter isso aqui, ó, né? Como eu falei, tá? Só que é o seguinte, né? Eu pergunto pra vocês. Tudo bem. Eu, eu visualmente, sei que isso aqui é uma rua, né? Eu sei que isso daqui são lotes, né? Estacionamentos, na verdade, né? O bolso, são os bolsões da USP, né? Eu sei. Só que é o seguinte, olhando essa planta, eu não sei se isso aqui é plano ou se isso daqui tá subindo ou tá descendo, né? Assim, visualmente, como é que eu faço pra identificar se a planta, o terreno é plano ou ele é inclinado, né? E qual que é a direção do terreno? Qual que é o caimento, né? A direção do caimento, do desnível, né? Então, pra isso, a gente tem um recurso chamado curvas de nível, né? A gente chama de curvas de nível. A partir desses pontos, eu vou, eu, o programa vai desenhar pra mim linhas paralelas e cada linha dessa vai ter uma cota única. E a partir disso, eu consigo verificar, ter uma noção de como que é o terreno, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um exemplo bem simples, ó, de como que é uma curva de nível. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Já vou ter que pegar da internet. Cadê, cadê? Ó, esse aqui é o exemplo mais fácil que tem. Vou pegar esse aqui, que é melhor. Então, pessoal, ó, o que que é a curva de nível? A curva de nível, ela é uma representação gráfica em planta. Então, aqui, ó, é a planta, tá vendo? Então, as curvas de nível são linhas paralelas, tá vendo? E cada linha vai ter uma cota única, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a cota zero. Aí, ó, essa linha de dentro aqui, ó, já tá na cota 50. Então, ou seja, de zero pra 50, eu tô subindo o morro, né? Eu tô subindo. De 50 pra próxima, né? Eu tenho 100, né? E de 100 pra próxima, eu tenho 150. Então, se eu verificar aqui, ó, eu tracei uma linha de corte, uma linha de referência AB, né? Aqui em cima, eu tô vendo, eu visto em planta, tá? Inversal, né? Lateral desse, desse terreno, é chamado de perfil, né? Então, olha só, você traça linhas perpendiculares, né? E no eixo Y, você coloca a cota, tá vendo aqui, ó? Na verdade, isso aqui é o eixo Z, tá? No eixo Z, né? Então, olha só, o zero tá aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem entender, ó. Tá vendo? Zero. Aí, sobe aqui pra 50, ó. 50, 100, tá vendo? Olha só, tá vendo? Ó. Aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Aí, eu tenho uma ideia de como que é o relevo do local, né? Eu sei se é plano ou se é inclinado. Então, esse recurso aqui é chamado de curva de nível, tá? Então, pelas curvas de nível, eu sei se o meu terreno é plano ou inclinado, tá? Então, como exemplo aqui, ó. Eu tenho um levantamento feito. Deixa eu só... Eu vou isolar isso aqui, só pra vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó. Eu tenho um levantamento topográfico, tá vendo? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem aqui uma linha rosa, que é o limite de um prédio. Aqui vai ser feito um prédio, né? São duas torres de 12 andares. E o que o topógrafo fez? Ele fez o levantamento de onde tinha que concretar as fundações. Tá vendo que tem aqui, ó, cinzas, né? Cinzentadas. Essas manchas aqui são os blocos de fundação da obra, né? Então, o que o topógrafo fez, ó? Ele levantou onde deveriam ser concretadas as fundações, né? Então, ele colocou aqui a cota de cada ponto. Então, ó. Ó, esse ponto aqui, ó. Tá na cota 99,86, né? Que seria o eixo Z, ó. Tá vendo, ó. Cada ponto tem a sua cota, né? E aqui, ó, se vocês repararem, tá vendo que eu tenho as linhas aqui, ó? Isso daqui são as curvas de nível, ó. Então, essa curva de nível aqui, ó, 106. Tá vendo aqui, ó? Se eu andar pra direita, nessa rua Napoleão Laureano, fica lá em São Bernardo. Não sei se é a linha do ABC. Ó, se eu caminhar no sentido à direita, né? Ou seja, a leste, ó, 105, 104, 103, 102. Então, qual que é a dedução que eu tenho? Que pra direita a rua tá descendo, né? Ela tá descendo. Por quê? Porque as cotas estão diminuindo. Se eu for pra esquerda, né? Imagina aqui, ó. Eu vou atravessar a rua aqui, ó. Se eu for pra esquerda, ó, eu vou tá subindo, ó. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Entenderam? Então, é pra isso que serve a curva de nível. A curva de nível, ela tem essa função de representar o relevo, né? De uma forma mais clara, tá? E também, não só pela curva de nível. Só pelos pontos, aí é uma questão de treinamento, né? Só pelos pontos, você já consegue saber se o terreno tá subindo ou tá descendo, ó. Por exemplo, ó. Nesse levantamento aqui da USP, eu não tenho curva de nível, tá? Eu não tenho. Os pontos, ó. Mas pelos pontos, ó, eu já posso ter uma noção, ó. Por exemplo, ó. Se eu me orientar, por exemplo, ó. Aqui na, 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 aqui, ó. Na Avenida Professor Luciano Gualberto, né? Na direita. Se eu me orientar da direita aqui, ó. Ó. 108,06. 108,36. 108,41. Ó. Tá subindo, tá vendo? 108,70. Então, ó. Se eu for caminhando pra praça, eu tô subindo, né? Porque os números estão aumentando. Tá vendo? Ó. 108,6. 108,41. Eu tô subindo. Pode ver que é bem plano, né? O desnível é bem baixo. Mas eu tô subindo. É uma subida, né? É suave. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Se eu tô aqui na rotatória, aqui na Praça Jorge Americano. Se eu for aqui, ó. Pra Avenida Lineuprestes, ó. É uma descida, ó. Porque aqui, ó. Por exemplo, ó. Esse poste aqui, ó. Tá na cota 108, né? Se eu for caminhando, ó. Já cai, já cai pra 106. Então, é um desnível de 2 metros, né? 105, 103. Então, eu tô... É um declive, né? Eu tô descendo. Tá vendo? Ó. 98. Então, eu tô descendo. Então, pelos pontos, a gente consegue ter uma noção de como que é o terreno. Entendeu? Se tá subindo ou tá descendo. Só que pela curva de nível é mais fácil, né? Pela curva de nível você tem mais facilidade. Você sabe que essa curva aqui, ó. É o cume do morro, né? É o topo do morro, ó. É aqui, ó. Né? E a curva mais distante é o pé do morro, né? É o pé do talude, né? É a parte mais... A gente chama de sopé, né? Que é a parte mais baixa, né? Então, pelos pontos, você gera a curva de nível, né? Então, o que eu tô mostrando aqui é a forma automatizada, né? Só que a gente vai fazer isso manualmente, né? O exercício manualmente pra vocês calcularem a curva, né? Vamos ver se a gente consegue gerar as curvas aqui do exercício, quer ver? Então, aqui é a USP, né? Então, aqui, ó. Você levantou. Vamos ver. Aqui, ó. Curva de nível, tá vendo? Então, aqui tem outro processo que, na verdade, é o seguinte. Eu tenho pontos isolados, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse saber a cota entre um ponto e outro, eu teria dificuldade, né? Por exemplo. Imagina que eu queria saber a cota exatamente no meio aqui do bosque, aqui, ó. Da vegetação. Eu não tenho, né? Eu não tenho um ponto aqui, né? Eu não sei. Eu não peguei... O topógrafo só pegou a lateral, né? Imagina, você precisa fazer o levantamento pra uma mata fechada. Às vezes, não tem como... Não tem acesso, né? A mata é muito densa. Você não consegue entrar, né? Você tem que abrir picada. Não... Tem que ir com o facão lá. Não tem como. Então, o que acontece? Aí, você consegue estimar a cota aqui, que é chamada de interpolação. O que é interpolação? Você vai ligar os pontos um com o outro. Você vai ligar os pontos não pra desenhar, né? Pra desenhar, é 2D. Mas você vai ligar os pontos em forma de triângulos pra você ter uma malha em 3D, entendeu? É como se você tivesse uma super... Essa ligação entre pontos é chamada de triangulação, entendeu? É chamada de triangulação. Então, aqui, ó... Como o programa faz? Você vai vir aqui em malha triangular, gerar. Tá vendo aqui, ó? Ó... Tá vendo que o programa gerou a triangulação, ó? Então, ele pegou os pontos, né? E triangulou tudo, né? Ó... Tá vendo? Ele triangulou tudo. Então, agora, eu sei que... Qual é o ponto em cada... Deixa eu ver se eu consigo... Se eu consigo... Gerar aqui. Cadê o 3D? Acho que eu não vou conseguir, né? Então, a partir dos pontos, eu faço a triangulação. E da triangulação, eu faço as curvas de nível. Deixa eu ver se eu consigo gerar. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Então, que beleza. Eu vou vir aqui, ó... Malha triangular, girar. Girou a triangulação. Aí, eu venho aqui em curva de nível. Ó... Interpolar. Tá vendo aqui, ó? Aí, ele pergunta pra mim, ó... Qual que é o intervalo da curva de nível, né? Ou seja, de quantos em quantos metros eu quero subir o terreno? Geralmente, de 1 em 1 metro, né? Como tá aqui, ó... Nesse exemplo aqui de São Bernardo, ó... As curvas estão de 1 em 1 metro, né? Ó... 105, 106... Então, você vem aqui no programa e coloca aqui 1 metro. Né? 1 metro. E dá um ok. Ó lá. Tão vendo aqui, ó... Ele gerou as curvas, ó. Ó... Vou pegar aqui, ó... Vou pegar esse desenho e vou exportar de novo, tá, pessoal? Vou exportar para o AutoCAD de novo. Da forma que tá aqui, ó... Vou pegar aqui, ó... Exportar. Vou fechar esse meu, tá bom? Vou exportar em cima. Então, vou salvar como... Topografia. Beleza, exportou. Aí, eu venho aqui, ó... Eu vou abrir ele de novo. Né? Ó... Olha só, tá vendo? Ele gerou a triangulação e gerou as curvas. Eu vou esconder a triangulação. Ó... Tá vendo que eu tenho as curvas de nível, ó? É que aqui ele não numerou para mim. Mas, assim, ó... De forma intuitiva, eu sei qual é a curva, né? Porque a curva, ela é sempre um número... Um valor fechado. Um número inteiro, ó. Essa curva aqui, ó... Eu vou pintar ela de outra cor. Vermelho. Pergunto para vocês. Qual curva é essa daqui? Ó... O ponto 105 está atrás. Então, essa curva aqui... Qual é a cota dela? Qual é a altitude dela? É a altitude 106. Aqui, ó... O 105,97 está bem próximo. E depois aqui, ó... Eu já tenho o 106,04. Então, essa curva aqui... É a curva 106, né? 106... 107... 108... Tá vendo aqui, ó? Ele termina aqui. Ó... Então, eu sei o que aqui... Sentido sul na OSP... É uma subida, né? Eu estou subindo. E sentido norte, para cima... É o quê? É uma descida. Está descendo. Entendeu? Ó... Estou vendo aqui, ó... E aí, olha que interessante, ó... Eu estou vendo em duas dimensões, não estou? Ó... Eu estou vendo aqui em duas dimensões o desenho. Mas lembra que eu falei para vocês que eram três dimensões? O AutoCAD permite colocar em três dimensões, ó... Olha que interessante. Está vendo agora que apareceu o cursor Y? Z, ó... Ó... Esse número que eu estou falando de 101, de 2... É a altura, ó... É a profundidade, ó... Se eu pegar aqui o desenho... Olha que interessante, ó... O desenho está planificado, né? Ou seja, está na cota do zero. Está chapado. Só que as curvas não, ó... As curvas e os pontos, ó... Eles estão em três dimensões, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, ó... Mas, ó... Tá vendo aqui, ó... Eu consigo ter o relevo, ó... A superfície, ó... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parte aqui para vocês. Vou fazer uma malha aqui, ó... Só para vocês entenderem. Um pedacinho aqui. Vamos ver se ele consegue fazer. Tá vendo aqui, ó... Fiz o terreno em 3D, ó... É... Aqui é mais uma modelagem, né? Bem... Deixa eu tentar fazer de... Ó... Aqui, como você trabalha com três dimensões, eu vou tocar de ficar bem lento. Ó... Eu fiz só um pedaço aqui do... Só uma... Eu só fiz uma casca aqui, só para vocês... Para vocês verem, ó... Só um pedaço aqui do terreno em 3D para vocês verem como o terreno se comporta, né? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó... Ó... Não sei se vocês conseguem ver, ó... Mas aqui, ó... Essa parte aqui, ó... É um pedaço do terreno, né? É uma superfície, ó... Essa... Cento e... Deixa eu ver... Cento e sete. E essa parte aqui, mais baixa, está na cota 106. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Que a gente... Na verdade, o levantamento topográfico, ele tem três dimensões. Porque aqui eu tenho o terreno, ó... Tá vendo aqui, ó... Eu consigo ver o terreno, tá? Vê, para ficar mais fácil... Aí... Por isso que é interessante a gente usar os programas, né? Porque a gente consegue usar um programa para cada finalidade que a gente quer, tá? Então, olha que interessante, ó... Vou jogar aqui no programa... Que ele vai fazer a superfície do terreno certo... É um programa chamado SketchUp. E vocês vão aprender no terceiro semestre com o professor João ou o Caio comigo, tá? Eu vou colocar aqui, ó... Terreno, tá bom? Terreno... Tem que abrir um arquivo novo... Tem que abrir um arquivo novo... Quero mostrar para vocês o terreno... Como ele ficaria em três dimensões, tá? Então... Então, aqui eu tenho as curvas, né? Tenho as curvas... E aí, eu vou salvar esse desenho... Beleza... E aí, eu vou pegar esse desenho aqui... E vou jogar no SketchUp... Que é um programa para fazer maquete eletrônica, tá? Então... Eu vou abrir aqui o SketchUp... Cadê o SketchUp? Aqui, ó... E aí, com o SketchUp é mais fácil, né? Que o SketchUp é um programa específico para trabalhar com modelagem, né? Com o 3D... Que ele é bem... Ele é feito para isso mesmo... Tá? Então... Ó... Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá bom? Ó... Ele demora um pouco para abrir... Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas curvas e vou jogar aqui, né? Tá vendo? O SketchUp é mais fácil de trabalhar, né? Ele... É um programinha bem legal... Dá pra trabalhar com topografia com ele também, tá? Só pra ter uma noção... O boneco aqui tem... A mulher tem 1,70m... Então, beleza... Tá em metros... Tá vendo que eu importei o terreno? Ó... Ó... Eu importei o terreno, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó... E vou gerar a malha... Quer ver? Vou gerar o terreno aqui... Deixa eu desbloquear... Apagar essa mulher aqui... Selecionar tudo... Ó... Ele tá gerando, ó... 30... 14... 30... Vamos ver se ele vai gerar aqui o terreno... Ó... Tá vendo? Olha que interessante, ó... Gerou a malha do terreno, né? Ó... Tá vendo? É quase plano, né? É bem plano... Mas aqui... Eu tenho aqui a superfície... Então, a ideia... Vocês sabem como que é... Aí aqui você consegue modelar em cima... Fazer a casa... Fazer o prédio, né? O que você precisa, tá? Então... Na verdade, isso aqui é um recurso visual... Mas a ideia é o quê? É o que eu queria mostrar pra vocês... É a importância, né? De um levantamento bem feito, tá? É... Eu não sei se vocês conseguiram captar essa ideia, tá? O levantamento topográfico é importante pra isso... Pra você ter uma base boa, né? Uma base sólida... Pra você poder projetar em cima, tá? Beleza? Então... Vamos pra próxima parte agora... Que é a parte de interpretação, né? O que uma planta cartográfica tem que ter, né? Uma planta de topografia... Um desenho de levantamento topográfico... Ele tem que ter sempre... Esse aqui é um exemplo, ó... Deixa eu pegar isso aqui... Aí eu vou abrir de novo... Então, olha só... O que uma planta topográfica tem que ter? Ela tem que ter... A primeira coisa... Ela tem que ter um carimbo, né? Ou seja, um formato... Deixa eu só... A primeira coisa que a folha tem que ter, né, pessoal? Tem que ter a folha, né? Então, essa folha aqui está no formato A1, né? Tem que ter o carimbo, que seriam as informações do projeto, do levantamento. Então, aqui a gente tem o nome da empresa, ó. Então, essa empresa aqui, ó... A empresa Copiagre, né? Ela fica lá em Santo André, lá no ABC, né? Então, aqui, ó... A planta topográfica... Aí é que ela fala o endereço, né? O endereço... O número do imóvel... A data... O proprietário... Aqui tem uma plantinha de localização, né? O que é a plantinha de localização? É o local em relação ao entorno, ao quarteirão, né? Então, aqui é o empreendimento aqui em vermelho, as ruas, né? É uma esquina, né? Com a Napoleão, com a rua Tiradentes. Aí você tem o nome do responsável do projeto, ó... Quem fez esse levantamento, ó... Foi o topógrafo Augusto Aparecido Carrasco, né? Ele vai ter aqui o CFT... O que é o CFT? Seria o registro dele no... No conselho, né? Que... Eu não sei se vocês sabem, mas... Até dois anos atrás, um ano atrás, se não me engano... Os técnicos eram filiados ao CREA, né? É o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Só que aí, depois, os técnicos saíram do CREA e criaram o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Então, vocês, quando forem se cadastrar, vocês vão se cadastrar no CFT, né? No Cadastro Federal... Conselho Federal dos Técnicos. Então, aqui é o número de matrícula dele. Aqui é o TRT, que é Termo de Responsabilidade Técnica, né? No CREA é a ART, a anotação. Mas é o código do projeto, né? Então, aqui, ó... Você vai ter o projeto. Desculpa a informação. A escala, né? Aqui, ó, a escala. Já vou explicar o que é a escala, tá bom? Já vou explicar o que é a escala. O que a gente vai ter mais também, ó? A gente tem que ter o norte, né? Onde o norte está indicando, ó... Então, no caso aqui na planta, ó... Eu tenho o norte, né? Nem sempre o norte... Geralmente o norte é sempre em 90 graus, né? Geralmente ele é sempre para cima. Mas nem sempre, tá? Às vezes... O topógrafo pode fazer o norte inclinado, tá? É mais uma questão de estética, para aproveitar o espaço do papel. Então, no caso aqui, o norte está tombado, né? Ele está inclinado. Aí, uma coisa importante que tem que ter é a legenda, né? É o que a gente chama de legenda ou simbologia, né? Então, você tem que ver o desenho e interpretar o que é aquilo, né? Por exemplo, intuitivamente eu sei que é uma rua, né? É uma planta, porque tem isso aqui na rua Napoleão, então... Mas, por exemplo, o que é essa linha vermelha aqui, ó? Linha vermelha aqui, ó... Ele fala o que é a linha vermelha. Eu sei que a linha vermelha é a divisa do imóvel, né? Da casa. E a linha azul é a calçada, né? É a guia, né? Mas, por exemplo... Tem que estar aqui na legenda isso daqui, né? Explicando, ó... Então, aqui... Olha só... O azul, ó... Tá vendo aqui, ó... Guia. Olha o azul aqui, ó... Azul de guia, tá vendo? O vermelho... E como tá o vermelho na legenda? Vamos ver se tem, né? Ó... Não tem, né? Ó... Tem, ó... O muro, né? Só que ele colocou uma linha só, tá vendo? Muro. Mas você tem a legenda de árvore, né? Uma árvore... Tem uma arvorezinha aqui, ó... Ó aqui, ó... O bloquinho da árvore, tá vendo? Esse... Isso daqui é poste, né? Se você vir aqui na planta... Na legenda... Cadê o poste? Aqui o poste, ó... Tá vendo? O poste... Então cada símbolo, né? Tem que ter uma... Uma codificação, né? Tem que ter uma legenda, tá? Então o que que uma planta de topografia tem que ter? Tem que ter a folha... O carimbo, né? O norte... Tem que ter a legenda, a simbologia... E tem que ter o quê? Tem que mostrar os pontos, né, pessoal? Então aqui, ó... Tá vendo que ele marcou os pontinhos, né? Se a gente der um zoom aqui, ó... Ele representou o pontinho como uma cruzinha... Tá vendo aqui, ó... Tem que ter os pontos e cada ponto tem que ter a sua cota, né, ó... A sua altitude, ó... Tá vendo aqui, ó... Como eu falei, né? O da USP tá aqui, ó... Ó... Ó os pontos aqui, ó... Cada ponto tem uma... Uma cota, tá? E além disso... Tem que ter o quê também? Dependendo do caso, você tem que fazer um detalhe, né? Por exemplo, ó... O topógrafo aqui foi mais caprichoso... Porque, por exemplo... Se eu bater o olho aqui... E olhar esse cinza... Eu sei que é uma fundação, né? Porque eu trabalho com isso... Mas algumas pessoas podem ter dificuldade, né? Falar... Caramba, o que quer dizer esse... Essa mancha cinza aqui, né? Essa textura cinza... Então o cara vem aqui e vê... Ah, beleza... O cinza é a base de concreto executado, né? É a fundação, é o bloco que foi executado, né? Ah, aqui que é o rosa, aqui, ó... A viga de arranque, né? Ou seja... É o que vai ser concretado ainda... Tá vendo? Então aqui, ó... É os pilares, né? É o arranque pra você concretar os pilares... Então toda planta tem que ter uma legenda, tá? Isso é chamado de simbologia... E além da simbologia... A gente tem que ter o quê? A malha de coordenada... O que é a malha de coordenada? Tá vendo isso aqui, ó... Essa grade aqui, ó... Essa grade aqui é a malha, né? Então, ó... Eu tenho a malha... Aqui tá inclinada aqui, né? Quer ver? Eu vou deixar ela... Eu vou deixar torto... A planta vai ficar inclinada, tá? Mas é só pra vocês entenderem... Agora eu voltei o norte pra posição original, né? Tá vendo? Aqui, na verdade... Se você ver aqui no Google... O formato tá assim... Aqui a folha... Agora fugirou a folha... Mas a planta... Vamos jogar no Google aqui esse endereço... Só pra gente... Pra gente ver... Pra gente ver se tá batendo, né? Então vamos pegar essa rua aqui, lá em São Bernardo... Rua Napoleão Laureano... Vamos vir aqui no Google Maps... Vamos vir aqui no Google Maps... Vou jogar aqui... Vamos pesquisar... É, na verdade... Isso aqui não é na Vila Mariana, né? Em São Bernardo... Não, achou... Então tá aqui, ó... Vamos ver aqui... Como que tá... Ó... Então é o... O prédio... Ele tá entre a rua Napoleão... E a rua Tiradentes... Vamos tentar aqui achar... Aqui, ó... Achei, ó... Ó... Tá vendo aqui, ó... Ó... Essa parte bem inclinada... É aqui, ó... Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver... Então... E o norte é sempre pra cima, né? Ó... Então olha só... Tá ok, né? O levantamento tá certo... Então o que que é dessas malhas, né? Como eu falei... Essa malha... É chamada grade... Grade de coordenada... Então eu tenho a grade no Y... E no X, né? Aqui, ó... Ó... Cadê o X? Aqui, ó... O X, aqui, ó... O X, né? As linhas em verticais... As linhas horizontais é o Y... O cruz... Tá vendo que... Uma hora essas linhas vão se cruzar, né? Aqui, ó... Cruza aqui... Cruza aqui... Então... Quer dizer... Se você pegasse... O... A coordenada nesse ponto aqui... Ou seja... O cruzamento dessas duas linhas... Tem que dar quanto? O X e o Y, né? No cruzamento dessas linhas, ó... O X tem que dar... 400... E o Y tem que estar... 980, né? E o CAD permite isso, né? Eu consigo verificar a coordenada... Posso vir aqui na régua... Pegar o... É... Cadê? Cadê aqui, ó... ID... Identificação... Né? Aí, ó... Eu vou clicar bem no... Bem no... Bem no... No cruzamento, né? Das duas linhas, ó... Ó... Ele... Ele... Ele vai... Deixa eu só... Deixa eu só mudo o desenho... Pra ficar mais fácil... Ó... Eu vou pegar o... Eu quero verificar qual que é a coordenada no cruzamento... Eu pego aqui o comando de identificação... Aqui, ó... ID, ó... Eu pego aqui, ó... Ó... Não sei se vocês conseguem ver, ó... Quanto que vale o X, ó... O X vale 400... E o Y vale 980... Tá vendo? Então tá certo, ó... Por exemplo, se eu pegar outro ponto aqui, ó... A coordenada, né? Por exemplo, eu quero pegar... Ó... Bem aqui, que tá bem fácil, ó... Ó... O cruzamento dessa linha... O X tem que dar 480... E o Y tem que dar 1040... Então eu venho aqui no... No ID... E pego o ponto aqui, ó... Bem no cruzamento... Ó... 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 Deu uma leve distorção, ó... X deu 477... Tá falando que é 480... E o Y deu 1042... Só que na verdade é 1040, né? Deu uma leve... Uma leve distorção, tá? Mas o geral tá... Tá dentro... A gente vai ver que topografia... É... Tem distorção, tá? Inclusive, já vou até aproveitar isso... Pra explicar pra vocês... Tá vendo o que... O que eu fiz aqui? Eu peguei a... A coordenada... A coordenada, né? E deu uma leve distorção, né? No ponto, né? Aqui... Deixa eu só pegar um ponto aqui... Fica mais fácil... Ó... Tá vendo? Deu uma leve distorção... Por que deu essa leve distorção? Porque... O levantamento... O cara pode ter medido errado... Entendeu? Na hora que ele tava fazendo o levantamento... Ele pode ter apertado algum botão... Que acumulou um erro... Que ficou um erro oculto... E aí, na hora do desenho... Ele... 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 Levando... Falando da distorção... O que que acontece? A topografia, pessoal... Ela... Tem uma limitação... Tá? Qual que é a restrição da topografia? A topografia, você só pode usar ela, né? Fazer um levantamento topográfico... Num raio... De 50 quilômetros... Até 50 quilômetros... Por quê? Porque acima de 50 quilômetros... Você vai ter o efeito da curvatura do planeta Terra... Do nosso planeta... Então, se você tenta fazer um levantamento que é muito extenso, você vai ter o problema da curvatura da terra. E aí, isso vai gerar uma deformação no seu projeto. Então, isso é importante vocês colocarem na cabeça. A topografia é para projetos locais, projetos muito grandes, coisas de países, continentes. Aí, quem vai trabalhar com isso é o geógrafo, é o engenheiro cartográfico. Então, a gente, engenheiro civil, técnico, a gente trabalha num raio de até 50 quilômetros, que já é coisa pra caramba, né? É bem, já é muita coisa, né? Um raio de 50 quilômetros é uma cidade, né? Praticamente, quer ver? Quer ver até onde a topografia consegue medir, né? Eu vou abrir um programa aqui chamado Google Earth, tá? O Google Earth, ele é bem legal, que ele é uma maquete do planeta Terra, tá? Até que depois eu aconselho vocês a baixarem esse programa, tá? O Google Earth. Vocês estão muito quietos, pessoal. Vocês não têm nenhuma pergunta, não, pra fazer? Porque, senão, eu vou... Eu vou... Eu vou continuando aqui, entendeu? Eu vou tocando pau aqui. Se vocês não perguntarem nada, eu vou continuando, tá? Então, se vocês tiverem uma pergunta, pergunta aí, tá? Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. Aqui é o planeta Terra, tá? Tá vendo aqui, ó. É América Latina, Brasil. E aqui, ó, marquei aqui a ETESP, né? A nossa escola aqui, ó. A ETESP tá aqui, ó. Deixa eu apagar esse ponto aqui, que não tem nada a ver. Então, a nossa ETESP tá aqui, né? Centrão de São Paulo, Centro Surge, né? Aqui, ó. ETESP tá aqui, né? Aqui é Marginal Pius. Não, Marginal Tietê, né? Aqui é o Avenida do Estado. Aqui, ó, Parque da Luz. Ó, aqui tá a ETESP, né? Então, olha só. Vem que eu falei até 50 quilômetros, né? Então, olha só. Eu vou fazer aqui, ó, um raio, um círculo de 50 quilômetros aqui, ó. Imagina que a gente queria fazer a gente partindo da ETESP. Até onde a gente poderia usar topografia? Então, olha só. Ó, vou fazer um raio aqui, ó. Ó, aqui tá falando pra mim, ó. O que que é 50 quilômetros quadrados? 50 quilômetros, né? Um raio de 50 quilômetros, ó. Ó, olha só. Tô partindo da ETESP, ó. Consigo pegar Guarulhos, ó. Tá bom da Serra, tá vendo aqui, ó. Ó, Itacoa, Arujá. Ó, olha o tamanho, pessoal. Já pega a região metropolitana inteira. Ó. Mais ou menos até aqui. Ó. Tá vendo? Vou salvar. Ó. É. Raio. 50. Ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Esse círculo aqui, ó. É um raio de 50 quilômetros. Então, ou seja, olha o que eu consigo medir só com a topografia, né? Eu conseguiria mapear, né? Fazer uma planta da região metropolitana inteira de São Paulo, né? Uma boa. Então, aí eu pergunto pra vocês. A gente, como técnico, a gente vai usar tudo isso, né? A gente vai fazer uma obra de um tamanho desse, né? Não. Claro que não. A gente sempre vai se limitar a algo muito menor, né? Sempre um terreninho ou, no máximo, alguma coisa de 2 mil, 3 mil metros quadrados, um sítio, alguma coisa assim, né? Mas pra vocês verem como que a topografia, ela é extensa, né? Até 50 quilômetros. Até 50 quilômetros você usa a topografia nesse raio. Nesse caso aqui, até 50 quilômetros, eu não levo em consideração a curvatura da terra. Acima disso, a curvatura da terra começa a influenciar, aí começa a dar pau, começa a dar problema, tá? Então, isso é importante saberem. A topografia eu posso usar até 50 quilômetros, tá? Acima disso, eu vou ter que usar outro recurso que é chamado de geodésia, né? Que é uma outra ciência, uma outra aplicação, é uma outra ciência chamada geodésia, tá? Até 50 quilômetros, topografia. Topografia. Tudo bem? Posso continuar? Beleza? Então, beleza. Sim, tem... Eu vou depois explicar pra vocês, tem muita coisa que dá pra usar, inclusive vocês como técnicos, né? Isso pra vocês vai ser um... Desculpa, é uma... Porque... Vocês podem usar... Tem muita coisa interessante que dá pra fazer, tá? Eu vou ensinar tudo pra vocês, ó. O que mais a gente vai ter aqui, ó? Como eu falei, né? 50 quilômetros... Aí, outra coisa, pessoal, escala, né? O que é escala? A escala, pessoal, tem a ver com a proporção, ou seja, o que é escala? A escala é quantas vezes o seu desenho, ele tá diminuído em relação à realidade, né? Aquela área, né? Então, por exemplo, esse projeto aqui da... Aqui de... Deixa eu voltar aqui pra tombar a folha de novo. Inclinada, né? Então, aqui, ó. Esse projetinho aqui lá de São Bernardo, qual que é a escala? A escala tá falando que é 1 pra 200. O que quer dizer escalar 1 pra 200? Se eu imprimir essa folha aqui, essa planta aqui, do jeito que tá, ela tá 200 vezes menor do que a realidade, entendeu? Ou seja, 1 pra 200 é que vale o quê? Se eu pegar a régua, né? Se eu pegar a minha régua lá, minha régua, e medir, quer dizer o quê? Que na escala 1 pra 200, né? 1 centímetro na régua equivale a 2 metros na realidade, entendeu? 1 centímetro equivale a 2 metros. Por quê? É 1 pra 200, 1 centímetro pra 200 centímetros. 200 centímetros tem 2 metros. Se eu tivesse na escala 1 pra 100, 1 centímetro na régua, equivaleria a 1 metro na realidade. Se eu tivesse na escala 1 pra 500, 1 centímetro na régua, equivaleria a 5 metros na realidade, certo? Se eu fosse na 1 pra 1.000, 1 centímetro na régua, equivaleria a 10 metros na realidade. Se eu tivesse na escala 1 pra 10.000, né? Que é a escala já de cidades. 1 centímetro na régua, equivaleria a 100 metros na realidade, né? A escala 1 pra 100.000, né? 1 pra 100.000, 1 centímetro na régua, equivaleria a 1.000 metros na realidade. Ou seja, 1 quilômetro, né? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, o que é a ideia de escala? A escala, pessoal, imagina que você está num avião e você está subindo. Quanto mais você sobe, né? Você está subindo no foguete. Quanto mais você sobe, maior a sua escala vai aumentando, né? Ou seja, você vai vendo mais coisa, né? Imagina aqui, ó. Eu estou no Google aqui, né? Então, ó. Eu estou subindo, ó. Então, eu estou vendo mais coisa. Então, a minha escala vai aumentando, certo? Só que na medida que a escala vai aumentando, eu vou perdendo detalhe, né? O desenho vai ficando mais escasso visualmente. Por quê? Quando eu estou numa escala muito pequena, né? Por exemplo, 1 pra 100. Eu consigo ver com muito detalhe, né? Por exemplo, eu consigo ver aqui o campo da Portuguesa. Eu consigo ver o rio. Eu consigo ver as ruas. Eu consigo ver a vegetação. Mas na medida que eu vou me afastando, eu vou perdendo detalhe, né? Ou seja, eu ganho no tamanho, mas eu perco na qualidade, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho dificuldade para enxergar as ruas, né? Eu já tenho dificuldade. Se eu afastar muito, chega uma hora que nem em rua eu consigo ver mais, né? Eu só consigo ver o que é mata e o que é cidade, né? Se eu tirar tudo aqui, ó. Só deixa a imagem, tá vendo? E se eu for aproximando mais, vai chegar uma hora que mal eu consigo ver, distinguir, né? O tipo do que é, né? Ó. Por exemplo, ó. Se eu for afastando, vai chegar uma hora que eu já vou perder. Ó. Já consigo. Isso aqui estaria mais ou menos na escala 1 pra 1 milhão, mais ou menos, né? Seria mais ou menos. Nessa forma que está aqui, ó. Mais ou menos 1 pra 1 milhão. Então, eu já não consigo ver já São Paulo, né? Se eu aproximar aqui, ó. Aqui eu estaria mais ou menos 1 pra 500 mil, mais ou menos, ó. Tá vendo? Então, na medida que eu aproximo, a escala vai diminuindo, tá? Então, qual que é a ideia? A gente que trabalha com construção, né? A gente vai trabalhar com escalas limitadas, né? Vocês vão fazer os projetos. Escalam pra 50, escalam pra 100, escalam pra 200, né? A arquitetura, a escala é sempre 1 pra 50 e 1 pra 100, né? Por exemplo, se eu abrir aqui um projetinho de alguma coisa aqui, de um apartamento qualquer. Se eu abrir aqui qualquer coisa aqui. Um projetinho qualquer aqui. Por exemplo, vou abrir esse projeto aqui de um sobrado, tá? Então, olha só. Esse sobrado aqui, ó. Que tem um projeto, tem umas plantas, um projeto, tem uma planta, os cortes, tudo, ó. Mas olha a escala aqui que tá o desenho. Deixa eu, ó. Aqui tá amarelo, ó. Escala 1 pra 50, tá vendo? Então, essa planta aqui, ó, quer dizer o quê? Que ela está 50 vezes menor do que a... Se eu pegar a planta topográfica aqui, ó. Ela está na escala 1 pra 200. Ou seja, eu tenho uma área bem maior, né? Eu consigo ver as ruas, consigo ver aqui o limite do prédio e tal. Mas aqui é a escala 1 pra 200. Ou seja, tá 200 vezes menor, né? Agora, aqui não. Aqui no projeto do sobrado, né? Eu tô na escala 1 pra 50. Ou seja, eu já consigo ver os móveis, né? Eu tô mais próximo, né? Eu tô mais... Então, se eu pegasse o foguete, o zoom, né? Desce um zoom. Então, ó. Eu tô na escala 1 pra 50. Por exemplo, ó. A planta aqui, ó. Tá na escala 1 pra 50. Ó. O corte da casa aqui, né? O telhado. Ó. A escala 1 pra 50 também. Tá vendo aqui, ó. Ó. Mas, por exemplo, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante, ó. A casa tá na escala 1 pra 50, certo? 1 pra 50. Só que a planta de localização, né? Ou seja, aqui é o imóvel. A plantinha de localização, ó. Olha a escala que ela tá, ó. 1 pra 500. Tá vendo? Ó. Esse pedacinho aqui, ó. São escalas diferentes, ó. A casa tá na escala 1 pra 50. Porém, a planta de localização, né? Tá na escala 1 pra 500, tá? Então, ó o norte aqui, ó. Indicando o norte. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente que trabalha com arquitetura, né? Com engenharia. A gente vai trabalhar nessa faixa de escala de 1 pra 50 até 1 pra 500. No máximo, 1 pra 1.000, né? Que aí, projeto já de condomínio, de chácara, de sítio. Mas não foge muito disso, não, tá? A gente vai ficar nessa, esse intervalo aí de escala, tá bom? Tudo bem? Então, bem, eu vou encerrar por aqui, pessoal, tá? A aula, assim, vocês têm alguma dúvida pra perguntar, alguma coisa, tá? Porque aí eu vou falar sobre a apostila, tá? Tudo bem? Então, aí aqui... Ah, então, o rapaz comentou. É verdade. A questão aqui, vocês como técnicos, até 80 metros quadrados, né? O CFT, ele permite que vocês construam até 80 metros quadrados, né? Então, independentemente do tipo de construção, de construção de madeira, de concreto, de estrutura metálica, até 80 metros vocês conseguem construir. Agora, aqui que tá comentando os 50 quilômetros, não, o que eu quis dizer de 50 quilômetros, é o máximo que você consegue fazer de um levantamento. Acima disso, tem distorção por causa da curvatura da terra, tá? Aqui, assim, o limite da topografia é 50 quilômetros, tá? Mas, como eu falei, a gente nunca vai sair disso, né? Na verdade, no máximo, a gente trabalha 3 quilômetros e olha lá, né? Não foge muito disso, tá? Beleza? Então, o que que vai... O que que eu queria mostrar pra... Peraí aqui, ó. Tá cortando. É... Estamos me ouvindo, pessoal? É que, às vezes, dá uma falhada aqui na conexão, tá? Beleza. Professor, pode aumentar um pouquinho o som? Por favor. Por favor. Então, beleza. Então... Não, então, técnico... Técnico... Técnico em... Técnico em... A pergunta do Marcos. O técnico tem algum limite para levantamento? O técnico em identificações não pode fazer levantamento topográfico, tá? Vocês não podem fazer levantamento topográfico. Quem faz o levantamento topográfico é o técnico em agrimensura. Ele não tem limite, tá? Quer dizer, até 50 quilômetros que é o limite da topografia, né? Entendeu? Mas vocês, como técnico, vocês não podem fazer levantamento. Vocês não têm atribuição. Tem que ser técnico em agrimensura, tá? 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 E, inclusive, aqui no centro, a única escola que tem curso de técnico em agrimensura é um curso raro aqui em São Paulo, né? Só vai ter em Jundiaí. Na ETEC de Jundiaí. Na ETEC de Jundiaí tem o curso de técnico em agrimensura, tá? É o único que eu conheço, tá? Mas, assim, no interior do estado vai ter mais, né? Assim, no interior, nos centímetros federais tem mais. Mas aqui em São Paulo, o único curso técnico que eu conheço de agrimensura, né? Que é do topógrafo, é em Jundiaí, né? É a ETEC de Jundiaí, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, essa aula aqui foi só um... Sim, o engenheiro pode fazer. O engenheiro civil pode. Ele tem atribuição para fazer levantamento topográfico. Agora, se eu não me engano, tem o limite. Eu tenho que ter que ver na norma o limite. Depende do seu diploma. Porque cada diploma tem uma atribuição diferente da escola. Em épocas diferentes. Mas o engenheiro pode assinar, sim, o levantamento topográfico. Agora, eu acho que ele tem um limite. Não sei se é 20 quilômetros. Tem um limite, tá? O arquiteto também pode assinar, também, tá? Então, beleza. O que eu queria mostrar para vocês, pessoal, Essa aula aqui foi mais uma pincelada, né? Um geral, tá? Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui no de vocês. Eu tenho uma apostila, tá? A gente vai seguir uma apostila, tá? A apostila não é autoria minha, tá bom? Cadê? As aulas vão ser aqui, ó. Vocês vão vir aqui no arquivos, né? Ou ficheiro, não sei. Aqui tem, ó, a apostila. Apostila de... Eu vou ir pra aí, eu vou jogar a apostila aqui. Aqui, pessoal, peraí. Aqui. 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 pessoal. A gente vai seguir essa apostila aqui, ó, tá? Como foi? Aqui, ó. Deixa eu tentar jogar de novo. Ó, tá aqui, pessoal. Vocês entram aqui, mas apostila, tá bom? De topografia. Então, as nossas aulas, a gente vai seguir essa apostila aqui, tá bom? Para a técnica agropecuária, mas eu dei uma lida nela, acho que eu pesquisei várias, eu achei essa aqui a melhor, tá? Então, as minhas aulas vão ser pautadas, eu vou seguir essa apostila, tá bom? Então, todo dia eu vou pedir, eu vou falar para vocês onde a gente vai começar e onde a gente vai parar, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai começar a aula 1, que é a parte de revisão matemática, né? A gente vai rever lá os conceitos de ângulos, de trigonometria, seno, cosseno, tá? Unidade de medida, metro, quilômetro, metro quadrado, quilômetro quadrado, né? Porque é a base para a gente começar as aulas, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Essa apostila é legal porque ela tem um resumo, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Na próxima aula, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 1, tá bom? Aqui, ó, revisão da página 15 e a página 28, tá bom? Quem não tiver tempo, né, pode ler direto o resumo. O legal dessa apostila é que ela tem um resuminho, tá? Então, tem um resuminho, tá vendo? Vocês podem ler pelo resumo, tá? Mas o ideal é vocês lerem tudo para a gente estar, se estiverem mais embasados, tá bom? Então, fica para a próxima aula aí o exercício de vocês já lerem o capítulo 1 da apostila, tá bom? A gente vai fazer uma revisão para depois partir para o para o para o para o para o para o conteúdo, beleza? Adiante, o que eu queria mostrar para vocês por último, tá? Eu tenho, eu vou entrar aqui no YouTube eu tenho um canal no YouTube e as aulas vão ser postadas no canal, tá bom? É para vocês irem acompanhando. Então, aqui, ó, no YouTube, vocês vão digitar o canal do professor aqui, ó, do meu canal. RBCAD, tá? Anotem aí, ó, RBCAD. Aqui no RBCAD, ó, vai ter os vídeos, né, que eu posto, tá? Então, assim, eu trabalho com essa parte de mapa, de topografia, tem muita coisa aqui. Você tem aqui em playlist, tá? E aqui já tem algumas coisas que podem ser para, que podem ajudar vocês, tá bom? Então, olha só, o que pode ajudar vocês, ó. Ó, eu tenho um curso de Google Earth Pro, beleza? Que é, que eu vou ensinar para vocês como um bônus. Tem um curso aqui de materiais de construção. Teve uma época que eu estava dando aula de materiais. E aqui tem, vocês podem também usar para a aula de vocês, né? Não sei se vocês vão ter esse semestre de aula de materiais. Tem exercício aqui de AutoCAD também, todos os comandos, tá bom? É um vídeo por comando, um exercício aplicado, bem legal. Tirar o vídeo. Ó, cada exercício é um comando, tá bom? E aqui também vai ter, é, que vocês podem ver também. Cadê, cadê? Tem aula de projeto de instalações hidráulicas, tá? É, e todas as aulas aqui, aqui, ó, cursos AutoCAD aplicada a topografia, tá? Eu vou, as nossas aulas vão, eu vou criar uma playlist chamada, é curso topografia, e todas as aulas vão estar aqui, beleza? E o que eu queria dizer também para vocês é o seguinte, os programas, né? É o que eu quero mostrar para vocês, ensinar a mexer nos programas, o básico, para vocês terem um diferencial no mercado, né? Então, eu vou ensinar a mexer no Google Earth, eu vou ensinar a mexer no, nesse programinha aqui, que é o, o topografe, para poder fazer o levantamento. Vocês vão aprender AutoCAD em ACC com o professor João, mas eu vou ensinar para vocês algumas mais para a topografia, enriquecer, tá? Vocês terem mais conhecimento. Falar um pouquinho sobre o SketchUp, né? Sobre o programinha aqui, o SketchUp, né? Que é modelagem também, vocês vão aprender no terceiro semestre, mas eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? Porque a ideia é vocês ficarem afiados aí na parte de informática, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, estou finalizando aqui. Novamente, frisar aqui minha saudação a vocês, bem-vindos ao curso, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me procurar no chat, beleza? E é isso, tá bom? Até é plano. É, até 50 quilômetros é até plano, acima disso não. Acima disso não é mais plano. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, tá? Eu vou fazer a chamada por aqui. Cadê? Cadê? a chamada eu pego aqui a lista. Vou deixar a lista de presença. Beleza, então, pessoal, vamos encerrar. Aí, na semana que vem, a gente volta, beleza? Aqui no segundo bloco, tá bom? Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Falou, a gente volta na semana que vem. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.